Antiquário Malicuia, Antiguidade, sou a Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 29170914988824150, eu sou Jorge Farid, louco por antigo, mostrando pra você os candelabros em metal, todo cinzelado, todo trabalhado, tá aqui ó, ó, peça, peça, peça rara, você encontra aqui no Malicuia, que trabalho, que trabalho, beleza, olha, 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 mostrei, mostrei, olha o trabalho, olha o trabalho, olha o detalhe, eu e esses castiçais de mesa estamos esperando você aqui no Malicuia, pensou Antiguidade? Pensou Malicuia.